Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou de se ver O que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Vai tocar no paredão do segundo som lá no encanto E na galera tira a cena nos paredões de asmas mateiros Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o jeito de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus me dizia E vou comprar o pincel Eita porrazão! Isso é Cristiano Cantor e Cabelos Teclados Em nome de Osana Cedez Alô, Didi Cedezo, homem do sapão Grava aí, Claudio Mix Uhul! Eita porrazão! Em nome de Osana Cedez Isso é Cristiano Cantor e Cabelos Teclados Um show de qualidade Grava aí, Claudio Mix Galera de Iracema, o nome dele é Alambaz Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Para amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Que meu sorriso é passageiro Mas é aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra mim eu me sentir Eu só preciso de você De você Galera lá do Me Encanto Vai tocar no Paredão Tigrão de São Miguel Grava aí, Claudio Mix Em nome de CN Produções Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Para amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Que meu sorriso é passageiro Mas é aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra mim eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você É só vai tocar no Paredão do segundo som Alô, Isaac Divulgações Josapã Comunicação Visual Alô, Isaac Divulgações Alô, meu parceiro nano Da Paredinha Pica-Pau DJ Ginesi Galera de São Miguel Grava aí Claudio Mix Você é Cristiano Cantor e Cauê dos Teclados Ao vivo aí Uhul Eita forrozão Você que é Cristiano Cantor e Cauê dos Teclados Em nome de CN Produções Meu parceiro Zé Carlos Pra Brisa das Águas De São Miguel Diga assim ó E hoje é sexta-feira Eu vou levar meu Paredão Vou convidar novinha pra curtir esse pancadão Ela se amarra no meu som Gostoso pancadão Venha pra cá novinha Vem curtir o Paredão E todo final de semana eu encontro um baboizada Toca e ouça na CD Você tem que respeitar a pegada Novinha Novinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E entra aqui no meu carrão Novinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E entra aqui no meu carrão E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou curtir na novinha pra curtir esse batidão Ela se amarra no meu som, gostoso pancadão Olha aqui, vem pra cá novinha, vem sentir meu paredão E todo final de semana, eu enquanto baboisada Toca e usa nas CDs, tem que respeitar a pegada Novinha, vem fazer amor, vem entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, em cima do paredão Novinha, vem fazer amor, vem entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, em cima do paredão Vamos embora meu parceiro, vai! Já vai Claudio Mix! Sem Cristiano, canto aí, calmei dos teclados Em nome de Alzanã Sereiras Galera do Bado Pira, meu parceiro, não tem nada no encanto Vai tocar no paredão, no segundo som Essa vai tocar no paredão, corte frutos A galera lá de Cora, não é uma pessoa Alô Augusto, aqui no Produções Com Alfonso, a show vai tocar assim, ó Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Isso é Cristiano, canto aí, calmei dos teclados Um show de qualidade Em nome de CN Produções Alô Augusto, nas CDs, meu querido Diga assim, ó Olha que eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Olha que eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos E a Sofia vai, e a Lorena vai Entra na SW4, preta do papai E a Sofia vai, e a Lorena vai Entra na SW4, preta do papai Ario Romaro, 22 e as meninas ficam loucas Em cima do paredão, desce com o dedo na boca Ario 22, as meninas ficam loucas Em cima do paredão, diga assim, ó Olha que eu tô de Hilux, SW4 Olha que eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Essa vai tocar no paredão do segundo som Olha que eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos E a Sofia vai, e a Lorena vai Entra na SW4, preta do papai E a Sofia vai, e a Lorena vai Entra na SW4, diga assim, ó Ario Romaro, 22 e as meninas ficam loucas Em cima do paredão, desce com o dedo na boca Ario Romaro, 22 e as meninas ficam loucas No paredão, desce com o dedo na boca Olha que eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4 Rapariguerim, sou o rei dos contatos CS Eventos Meu parceiro, flecha, galera de Doutor Severiano aí Alô, Josatran, comunicação visual de Paulo Cerros Moisés Nunes, comunicação visual Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco poucas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Olha, beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber que alguém é perfeito E você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que mais dor se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém é perfeito Você tanto espera Eu era, eu era Eu era Grava aí Claudio Mix Isso é Cristiano, cantor E cabelos, teclados e nomeiosos Zana, CDS CR Music Galera de Sônia, eu disse Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar, alívio, passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Olha, beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber que alguém é perfeito E você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que nós dois se completa E vai voltar pra mim Me pôr um pouco esperta Porque esse alguém é perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Essa vai tocar no Paredão Tigrão Rio do Iluminação e Trelícias Pé do som Pra estas divulgações A galera lá do Pereira, o meu Ceará Grava aí, Claudio Mix Aqui é Cristiane, canta aí Cauê dos teclados Em nome de Osana Cedês Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Vamos, Simba Isso é Cristiane, canta aí Cauê dos teclados Em nome de Osana Cedês Grava aí, Claudio Mix Alô, Didi Cedês Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era curtição Mas certo dia saiu com uma amiga dela Foram pra farra e caiu na perdição Chegando lá A Mariana pegou geral Até a quem nunca viu Seu namorado desconfiado E seguiu ela e foi assim que descobriu Eu digo assim, ó Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Vamos, Simba Galera de São Miguel Meu parceiro Didi Cedês O homem do sapão O Alidon do uno forrozeiro Vou chamar agora meu parceiro Dede Sabino Chega pra cá, meu querido Fazer a participação especial Com Cristiane Cantor E Cauê dos teclados Em nome de Osana Cedês Grava aí, Claudio Mix Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era curtição Até que um dia ela saiu com a amiga dela Por a uma farra ela caiu na perdição Chegando lá A Mariana Pegou geral Até quem ela nunca viu Desconfiar Seu namorado E seguiu ela Foi aí que descobriu Mariana pega um Mariana pega dois Pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Vai Mariana pega um Mariana pega dois Pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Tu me forrou no meio do mundo Valeu, Cristiano Valeu, Cauê dos teclados Tamo junto e misturado No forró Puxa a sanfoneira Valeu, meu parceiro Tendê Sabino Obrigado pela participação Meu querido Tamo junto e misturado Aqui é Cristiane Cantor E Cauê dos teclados Um show de qualidade Vai tocar na paredinha Brincar pau do Soniguel O nome dele é Didi Cedes O homem do sapão O Hélio do Uno forrozeiro CN Produção E diz assim ó E tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para trabalhar E tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para trabalhar Teu pai não quer Toma e me xinga Mas eu te amo demais Menina Teu pai não quer Toma e me xinga Mas eu te amo demais Menina E me chama de vagabundo Porque no teu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois E me chama de vagabundo Porque no teu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eu digo assim ó Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para trabalhar E tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para trabalhar Diga assim ó Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina E me chamar E me chamar de vagabundo Porque no teu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois E me chamar de vagabundo Porque no teu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eu digo assim ó Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Ei Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Teu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Essa vai talcar o paredão O tigrão É a fera dos paredões Rio do Iluminação Entrevícias Galera de São Miguel aí Galera do meu pau Zé Moisés Nunes Comunicação visual Alô Isaac Divulgações Meu parceiro Josatã Modinho Mota peças Alô Vertão Mota peças Tua mãe me xinga Tua mãe me xinga Tua mãe me xinga Meu pai que me xinga Tua mãe me xinga Mota um Tua mãe me xinga Tua mãe me xinga Tua mãe me xinga Foi o meu pai que me fez assim De irmã dela, de raparigueirinho Pois essa fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim De irmã dela, de olha aqui, raparigueirinho Pois essa fama agora aumentou Sou conhecido como cristão no cantor Aonde eu chego é só a sede, noite, dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só castor do meu lado Sou playboyzinha letada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, vamos sim, bó Meu parceiro Raí da mídia Alô, Beto Son Laerto Divulgações e a galera de Pereira Alô, Clóvis Clóvis, força show e a galera de São Miguel Didi CDs Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pinhão de ouvir botão meu violão Não deixo não, não deixo não Largaram meu boné pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser pinhão de ouvir botão meu violão Não deixo não, não deixo não Largaram meu boné pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Olha, não tem amor de bala e se não Grava aí, Cláudio Mix Essa vai tocar no paredão do segundo som lá no encanto Galera dos paredões de asma se matou de graça Me diga assim, ó Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com teu amor Deixa de ser pinhão de ouvir botão meu violão Não deixo não, não deixo não Largaram meu boné pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser pinhão de ouvir botão meu violão Não deixo não, ei ei, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Olha, não tem amor que embala isso não Essa vai tocar no Beto Som, galera lá de Pereiro Laerte Divulgações Galera lá do meu Ceará Alô, Alambaz, menino de Irassema Alô, Piscina do Eli Alô, Daniel das Frutas e a galera de Pau do Cerros Paredão do segundo som Isso é moral, ó senhor Grava Claudio Mix assim, ó Eu disse rei, rei, eu sou paqueiro Rei, 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 eu sou paqueiro Eu disse rei, rei, eu sou paqueiro Rei, rei, eu sou paqueiro E ninguém conta os touros que eu derrubei Vamos embora, meu Cauê Isso é Cristiano, canto aí Cauê Os teclas irão me alçando a sedência A dupla que vai balançar o Rio Grande do Norte Grava Claudio Mix, eu digo assim, ó Onde tem vaqueirada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou paqueiro Do meu cavalo alazão que ele já me montei E ninguém conta os touros que eu derrubei Eu disse rei, rei, eu sou paqueiro Rei, rei, eu sou paqueiro Rei, rei, eu sou paqueiro Rei, rei, e ninguém conta os touros que eu derrubei Eu disse rei, rei, eu sou paqueiro Rei, 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 eu sou paqueiro Rei, 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 eu sou paqueiro Rei, rei, eu sou paqueiro Rei, rei, e ninguém conta os touros que eu derrubei Vou chamar meu parceiro, o Paulo Henrico Roseiro O cantor dos paredões Chega pra cá, meu querido Rondem tem vaqueirada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou paqueiro Rei, no meu cavalo alazão Eu já me montei e já perdi as contas dos touros que derrubei Rondem tem vaqueirada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou paqueiro Rei, no meu cavalo alazão Eu já lhe montei E já perdi as contas dos touros que derrubei Eu disse rei, rei, eu sou raqueiro Rei, 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 eu sou raqueiro Rei, 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 eu sou raqueiro Perdi as contas dos touros que derrubei Eu disse rei, rei, eu sou raqueiro Rei, 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 eu sou raqueiro Rei, 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 eu sou raqueiro Perdi as contas dos touros que derrubei Valeu meu parceiro Paulo Corrozeiro Cantor dos paredões de São Miguel Tome junto e misturado meu querido Aqui é Cristiano Cantor e Cauê dos teclados ao vivo Valeu pela força meu amigo Cristiano Cantor Célia Amélia e a galera da Paraíba